E aí ó a minha desistência tem três desistência eu tô eu resetei pô e tipo o meu item acabou tá ligado 4K de desistência full HD Isso é no tempo que eu morava no Acre E aí ó a gente perdeu de gol desistindo de partida pra comprar o inventário do PB todo Nossa tô de machete velho Eita cuzão Nossa machete é muito boa pra jogar velho pelo amor de Jesus Cristo velho Meu Deus olha como ele vai eu matando todo mundo Machete é muito boa velho É muito boa mesmo é Olha como ele vai eu dou na cabeça eu tô muito ousado hoje moleque Eu tô ousado hoje Acho que é por isso que o Tengu joga muito que ele joga de machete Deve ser mesmo mano Segredo do Tengu Segredo do Tengu já foi revelado aqui ao vivo Eu acho que a gente descobriu a mãe do Tengu já Ele joga de machete Que isso? Nossa senhora o Luiz aí ó O HS meu O louco meu Obviamente é script Tô com a Sheetek Doplin aqui ó É muito ousado Caralho fica um cara atrás de mim velho O golfinho fica... Meu Deus Clampo Eu comecei a partida 3 tiros 3 kills Agora é 30 tiros nenhuma kill Deve ser porque você não é um cara que tem muito Com muita habilidade né PIXO dos PIXO filho Trava não, você me respeite Não, não, que isso tá não Você é ruim é Tengu Me acerta é Tengu Consegue não? Ele erra tudo Consegue não é Eu não tava nem atirando Eu Niguinho Não tava nem atirando Eu tava só descreendendo as suas balas Ele erra tudo e fala Me acerta É o que Niguinho É o que eu vou fazer aqui pra você agora ó Para não aí ó Vai morrer ó Você viu Essa bala que eu não sei nem como é que eu acertei Ah tem bala velho Sai daqui Ih o louco meu Sem querer velho Deu lag velho Vocês viram aí né galera Vocês viram do mundo Eu tô gravando aqui já hein Tá vendo a desunilidade Esse é o famoso cozinho que me play Merece que me play E não deixa ninguém matar a faca no vídeo dele né Pode ir lá no vídeo do dojo e deixar esse like Primeiramente eu vou falar Você não me tecou Então você não tem o direito de matar na faca Se você tivesse me tecado Posta A regra é clara Da porra mano Você vai chorar é? Se eu for chorar fala aí que a gente A gente quita o game A gente grava de novo Ui 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 Ah o cara te prendeu Mano Vocês estão no meu spot Eu vou atraso aqui hein Tá na base de vocês Ó o Leo Galante aí ó Teu brother Ah da família já né Claro que é filho Pelo amor de Deus Meu Deus cara Tiro não pega no cara Ui Ah meu Deus Não é esse bom Tu viu lá de trivela Aquele tiro de trivela filho Ele fez aquela bala com o cu Tá ligado Claro Vou jogar sério agora 3, 2, 1 Morreu de outro Tava só brincando Eu morrei Agora que o cara saiu velho Never 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 together Cadê? Cadê o time CR velho? Cadê o time de vocês Top Pelo amor Ai Achei Miserável Miserável Eu fui tentar matar Do lado Meu Deus Passou alguma coisa Na minha orelha Ô Top Deu um Paraná É bonito Teca não Oi Pera Não Tava brincando É o Doris Contra Ah Deco também Vem me buscar aqui Niguinha Porra Tava brincando Deu um relixo Contra a minha pessoa É Claro que você é muito bom Vai 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 Eu do céu Você aguenta os dois Pó Você aguenta os dois ou não? Eu escolhi escolher Eu escolhi esperar Se é que vocês me entendem Ah Tá brincando Vai passar o mapa Vai passar o mapa Todo mirado ali Fica lá Mirado lá No mapa Fica lá Vai lá Só tá mirado lá Na escadinha Pode lá Meu Deus Meu time não sai da barra Vou tacar frente Na moral Que se tonta o cara Dois caras Que estão no mesmo lugar Não Não é possível Vai Eu tequei esse cara aqui Na faca Meu Espera aí Deixa eu matar ele aqui Ele tecou na faca Lá vou eu Lá vou eu Espera aí galera Me ajuda Espera aí Estou aqui Calma aí Calma aí Vou tacar flash Bem burro Ah mano Eu tava na base de você Olha o cara na faca Beleza Achei que era riff lá em cima O aparato E vai ficar cego Ai Nossa Eu tô muito bom Estou cego Estou cego Estou cego Estou cego Tu não ficou cego não? Foi ninguém Eu tô cego pra caralho Mas foi o que? Banque do CERN? Mas foi o flashbang plus Olha isso É o que ninguém Eu te matei Eu fiquei cego Eu vi Vai te leio primeiro Ai eu fiquei cego agora Eu mesmo cego na faca Ficou cego na faca Ficou cego na faca Ficou cego na faca Porra por maluco É Mas o cara já não queria ir Os cara já não gostam de um pretexto Ficou começar a facar todo mundo Ah mas vai trollar mano Meu irmão fico cego na minha flash Eu tô ficando mais cego que ia salvar aqui Carado que porra é essa velho Puta merda mano Para velho Tá trollando pra caralho Na moral Eu tô ficando mais nada velho Ah velho brincou comigo Tinha até um piercing aqui né Olha que pancada É o que? Para Ei niguinha Ah tecou de novo Tá trollando só mano Na moral Tá vendo aí né Eu tenho um machete O machete é muito bom Ah velho Nossa tem tempo que eu não jogo de machete velho Deve ser Vocês não tão ligado velho O que? O Josho matei na faca Eu só devolvi a facada ali Nossa Tu tava virando pra frente velho E eu morri velho Nossa Josho caiu? Quase caiu Ah Mas voltou rápido É Caiu Mas voltou rápido Não tropeçou hein Ah Como é que? Eu tava fazendo o que? Para na oia ali Pro lado e pro outro É Claro Eu ia pro lado e pro outro Eu ia pro lado e pro outro Só o tiro que eu hei velho Tô batendo graça nenhuma velho Se o time soltar lá Tipo A gente vai lá e morre Claro Se ninguém manda rushar Se eles é polícia Tem que ficar doado de fora Eles tão corretendo A gente tem que evadir Ó Peguei o pixel da tartaruga Aqui O cara não morreu Mas tá autôndo a moral A matai eu Eu achar? Não achei né Caralho nego Tá nervoso Das facas Eu não consigo acertar ninguém mais mano Ah meu deus Ah tá trollando Cara velho Eu matei um cara na faca só mano Morri devem na faca já Isso é revolução Errou Errei o cara parado É o que neguinha? Quase que não ia neguinha Ó Aqui o cara vim na faca Deu que tem dois E tem que matar os outros na faca Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Arrombado aí na faca mano É o mais certo Que tive o ambi aqui Eu só tô vendo O top Oi de cara velho Ninguém mata de cara mano Sai de hack Como assim velho Eu tô aqui a faca Mega arrombado Também Ó Fala que não cega Mano QSS Ó meu pixel que eu tô aqui Ó Matar o top Ó Gente Muito bom Ó o top Ó o pixel Ó Você vai ver no vídeo lá Dá um like No meu pixel É todo mundo quer te matar E os outros caras vai lá e mata Tá ligado Ah mano É tipo Ah de novo eu tô cego velho Não foi eu não Ó o top Você vai mostrar pra você o pixel aqui ó Você vai ver no vídeo Você vai aprender Você vai aprender como é que dá o pixel lá do que eu te peguei ó Ó Vai passar a moeda de novo Morreu né Claro que vou morrer Tem o cara na base de você Ah meu Deus Tem o cara nas suas costas de faca aí ó O Riff Sem mãe Bem feito Bem feito Na casa do bem feito Toma essa facada aí Matei Doente mental Peguei mano Pelo amor de Deus Como que teca mano Tem um Tem um louco do time de vocês Rai no faca Vem mim Ah no seu eu não tem né Ah no seu eu não tem não Nossa base Riff atrás de nós Riff Viu Tó Quer ter o costinho né O que eu errei de bala no cara aqui Véi Ah é me teca E você tem Riff Ah vem o outro velho Na faca Que medo Vou tentar correr Ih Eu atiro muito rápido Ah Máculo né Tem no Tem no Tem no Eu aprendi Tem no Mata muito Porque ele joga de machete Quase que é sem mira Véi Que isso velho Que que isso velho Ah falar que eu não matei mentiu velho Pra falar que eu não sei Pô mentiu também né Ó o cara aí atrás foi forte aí cara É eu que não consigo acertar dele Ah os caras vindo na faca velho Ah Mano tô parado velho Direita sua Riff Tô fio até um tiro velho Ah velho Esse cara foi um impacto em mim velho É eu tenho um maluco Ó o cara tá se mordando aqui velho Só vem de faca velho Tá dando Tá fazendo moalque velho Calma só Calma só Tá brincando O cara atrás de tudo ó Eu sabia Mas eu queria te matar sem mira Errei Olha isso Pera aí Isso Não tá pegando Não sei se o tempo tá errando Caramba Nossa vai faca velho O maluco é doente Ah eu tô lagado velho Não é possível O maluco tá full negativo E continuando na faca velho Toma aí lixo Ohra Eu não tenho uma também né Pra causar Pega essa Rappido de Oxo aqui É o que? Pega o Rappido de Oxo aqui Pariu Errei tiro pra cacete no cara ali velho Peguei pixel também Pegando pixel também Pega o Rappido de Oxo aqui E aí Diocho Beleza Eu tirei realmente Obrigado Eu sabia Eu tava sentindo Sem mira velho Eu dei um PC sem mira Ninguém Tava sentindo Que eu dei um PC Os caras estão na frente Correndo que nem um louco Opa foi minha missão Diocho Muito obrigado aí Pra me ajudar Com toda a missão Eu tava precisando Ai mano Tá trolando O cara fica metendo pra casa Por trás E o outro fica fazendo pra casa Por trás O cara não consegue Não consegue acertar um tiro Não consegue tá parado O cara fica andando mesmo Eu acho que eu dei um PC Mega foi esse shot aí também Diguinha Devolvi Toma esse sem mira aí Eu escutei um vulto Um ventinho passando Pé de minha orelha Rapaz Era o rifle é Fixo Tem ainda Toma minha facada E o parado Ele errou a facada Não acertei Devo Comecei em faca O galera não aguentou não Deram o kit Foi Ah Barra o kit Otário Otário Ora No espeço Filho O que é Isso aqui é Porra Caralho Nem passou nada Dois kills Dois kills pra acabar Vamos ganhar Riff Pera aí Pera aí Vamos mostrar mais um vídeo Easy Easy Seja humilde Easy Achei easy Achei easy Tudo diz humilde Achei easy Galera se você gostou desse vídeo Dá o seu dislike lá no vídeo do Thor E like aqui no meu É nós estamos juntos Falou Valeu Falou Fui